Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da imagem da Padroeira do Brasil que está em Belém nas celebrações dos 300 anos do achado da imagem no Rio Paraíba do Sul. Neste domingo a missa das 18 horas na paróquia de Aparecida no bairro da Pedreira encerrará a programação da Padroeira do Brasil aqui em Belém. Então nós vamos aproveitar para acompanhar agora como foi o início das atividades de Aparecida aqui na capital paraense. No aeroporto internacional de Belém diversas comunidades da Arquidiocese se fizeram presentes e a expectativa era grande. Eu estou muito nervosa porque é a primeira vez que eu vou ver ela próxima. Eu estou muito ansiosa, está desde cedo com uma expectativa muito grande de poder encontrá-la, vê-la. Sim, tem um encontro muito bonito com ela. Às 11 horas da noite de sexta-feira, o arcebispo metropolitano de Belém chegou de São Paulo com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida nas mãos. Nós vamos começar a partir dessa noite uma semana muito intensa de evangelização, de oração. Quem acolheu a pequena imagem, rezou, agradeceu e pediu. O que eu venho trazer para o coração dela é muito amor. Muito amor pela minha família, muito amor pela humanidade, porque a humanidade está precisando tanto de amor. E ela que é toda cheia de amor, que ela venha cada vez mais a tocar muitos e muitos corações. O que eu peço só a ela é o amor que vem do coração dela, que vem pelo coração também de Jesus. Ao sair do aeroporto, a imagem foi levada para o seminário Arquidiocesano São Pio X, onde passou a noite. É um momento de graça, de imediato se pensa isso. E quando estava com o Dom Alberto no Santuário de Aparecida, tinha presente no meu pensamento, no meu coração, todos da Arquidiocese de Belém. Esse momento forte da nossa fé e assim, contemplando a figura de Maria, ajudando-nos a perceber o modo como também devemos viver a nossa fé. Às seis horas, foi feita a oração das laudas, na capela do seminário. Nós queremos agradecer a Deus exatamente com o Brasil inteiro, por essa devoção, por esse carinho com a Nossa Senhora. Queremos rezar juntos e em Aparecida, essa missa que celebrei, com grande participação, com grande delicadeza da parte do Santuário Nacional, conosco, com a nossa Arquidiocese de Belém. Então nós queremos agora viver essa semana intensa de evangelização com a figura de Nossa Senhora. E queremos assim aproveitar a graça especial que Deus quer oferecernos. Logo após, a imagem peregrina saiu em carreata do seminário rumo à Catedral de Belém. E você canta forte, Maria, cheia de graça e conselho. Maria, cheia de graça e conselho. Às portas da Catedral, a Cavalaria do Estado se colocou em posição de honra para que a imagem da padroeira do Brasil passasse. Essa honra é dada a chefes de Estado. Às nove horas, a celebração da Santa Missa, que foi transmitida pela TV Nazaré e presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A igreja no Brasil inteiro, neste ano de 2017, celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e todas as arquidioceses, dioceses e pelasias do Brasil são visitadas e recebem de presente uma réplica da imagem original de Nossa Senhora Aparecida. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese de Belém abre a Semana Mariana. Nós temos uma missa em cada uma das regiões pastorais. Celebraremos essas santas missas em igrejas com títulos marianos. É assim que nós queremos viver essa semana. Então o povo pode se inteirar através da sua paróquia, onde acontece a celebração da Santa Missa própria daquela região. E no dia 26, o encerramento dessa Semana Mariana, com a missa às 18 horas, lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira, onde a imagem depois permanecerá para durante o resto do ano ir às paróquias de acordo com a programação que cada parco deverá fazer e propor exatamente a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser a guardiã da imagem, a visita dessa mesma imagem. Uma carreata saiu do seminário São Pio X, levando a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas de Belém, até a Catedral Metropolitana, onde aconteceu a celebração da Santa Missa. Esse foi o primeiro dia. Acompanhe agora o segundo dia na reportagem de Mayra Leal. O domingo foi de devoção e celebração na Catedral Metropolitana de Belém. Os devotos da Mãe de Jesus, acostumados a contemplar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, se emocionaram com a pequena imagem da Padroeira do Brasil. É muita emoção, é uma graça que eu vim agradecer. Só preciso venha a dizer isso, que é muito emocionada. Ela representa muita coisa, porque ela me tirou. E dentro de 15 minutos eu fiquei curado de um problema que eu sentia na coluna. Ela estava com uma semana sem poder andar, sem poder levantar da cama. O terceiro dia de visita da imagem de Nossa Senhora, já aparecida em Belém, foi celebrado com missas, na Igreja Mãe da Arquidiocese. Ele alega muito justamente porque Nossa Senhora é a referência de toda a consagração que se faz a Deus nosso Senhor. A Igreja Mãe da Arquidiocese acolhe, no primeiro momento, esta imagem que vem do Santuário Nacional de Aparecida para peregrinar aqui na nossa Arquidiocese. É grande alegria recebermos esta imagem em que nós louvamos a Mãe de Deus. Após as celebrações, iniciaram-se as peregrinações pelas sete regiões episcopais da Arquidiocese de Belém. O primeiro destino da imagem de Nossa Senhora de Aparecida foi o Santuário de Fátima. Uma alegria tripla, já que neste ano comemora-se os 100 anos do aparecimento de Nossa Senhora de Fátima e os 50 do Santuário. Nosso povo também, que é devoto de Nossa Senhora nessas diversas expressões de nomes, de títulos que ela tem, de fato é uma maneira a mais, eu diria assim, desse povo se aproximar dela e a partir da compreensão do seu papel, da sua missão, também viver mais intensamente a sua fé. Por exemplo, nós estaremos dando continuidade à Semana Mariana com um estudo sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, um estudo no nível teológico, no nível mariológico, para exatamente fazer com que a compreensão das aparições, das mensagens que Nossa Senhora traz, elas sejam vistas a partir da centralidade de Cristo. Nosso coração bate forte feliz, como diz o canto, a espera da mãe de Jesus, eu acho que a felicidade é completa para todos nós, principalmente nós que participamos e vivenciamos também a Nossa Senhora de Fátima aqui no nosso santuário e para nós é uma grande alegria. Uma fé e um amor que não tem idade. Seis anos e tu já é devota de Nossa Senhora? Já. Por que tu gosta de Nossa Senhora? É porque a gente, ela é mãe de Jesus. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi acolhida no santuário com cânticos e orações. E a missa de encerramento da visita de Nossa Senhora Aparecida em Belém será neste domingo às 18 horas na paróquia da Padroeira no bairro da Pedreira. A celebração será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. No próximo dia 4 de abril, a Capela de Nossa Senhora de Lourdes aqui em Belém realiza uma jornada inaciana. O Bento Pimentel veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre como vai ser esse evento. Bento, a jornada faz parte de uma comemoração especial que a capela está vivendo. É verdade, nós comemoramos o centenário do retorno dos padres jesuítas em Belém e também a construção da Capela de Lourdes que foi em 1917. Portanto, temos muito que comemorar e fazer com que a gente possa participar dessa agenda que começa agora com a primeira jornada inaciana na Capela de Lourdes em Belém. E o que vai ser essa jornada? A jornada é um momento de reflexão sobre a história dos jesuítas. Na verdade, são quatro jornadas. Essa primeira, dia 4, é a que inaugura a agenda de todas as quatro jornadas. Essa primeira, o foco, é basicamente uma reflexão sobre a trajetória dos padres jesuítas no início do século XX, a partir de 1917. O padre Lário, que é o historiador da nossa companhia, fará a conferência de abertura e três professores especializados da Federal do Pará em História dos Jesuístas também vão fazer suas palestras. Vai ser no dia 4, a partir de que horário e onde? 19 horas, aqui na Avenida Governador José Malcher, no Salão São Francisco Xavier, da Capela de Lourdes, de fácil acesso aqui no centro da cidade. Esse evento, ele vai ser aberto ao público ou ele tem aí um público específico? A jornada é uma forma de nós estarmos contando a história dos padres jesuítas em Belém, tanto para o público católico, quanto para aqueles que se interessam pela história religiosa do Pará. Aqui, no nosso caso, nas jornadas, o público é multivariado apenas com a recomendação de que sejam pessoas que venham a se interessar pelo tema e que possam, no seu trabalho profissional, no seu trabalho acadêmico ou no seu trabalho pastoral, conseguir subsídios a partir da história dos jesuítas em Belém. E, Bento, para participar, é preciso fazer alguma inscrição prévia? A inscrição prévia está acontecendo na Secretaria nossa, da Capela de Lourdes, mas aquelas pessoas que chegaram no horário do atendimento e depois da celebração, do início da jornada, farão a sua inscrição no próprio local conosco, lá na Secretaria do próprio evento. Tá certo. Bento, aproveito a presença aqui para a gente convidar, então, quem está nos assistindo a participar dessa jornada. Lembre aí para a gente quando vai ser, quem pode participar. Então, retomando, nós temos a abertura das quatro jornadas, que será essa a primeira, agora, dia 4 de abril, às 19h, no nosso Salão de Eventos, aqui da Capela de Lourdes, São Francisco Xavier, na Avenida Governador José Malcher, no horário das 19h. Contamos com a sua participação. Obrigada, Bento. Um ótimo evento aí para vocês. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Maria, serva predileta, ensina-nos a encontrar Jesus. É o tema da festividade da Capela Oratório da Divina Misericórdia, ligada à paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no período de 14 a 23 de abril. Os bispos da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira e Dom Irineu Roman, celebrarão missas na comunidade, assim como Dom Theodoro Mendes, o bispo de Ponta de Pedras. Na programação, além das missas, terá terço da Misericórdia, procissão e encerramento no dia 24, com missa celebrada pelo padre Pedro Diocrésio. Participe! E nós vamos agora com notícias da região do Xingu. Catequistas das comunidades ligadas à Catedral de Altamira participaram do primeiro encontro de formação catequética deste ano. É deles a missão de divulgar o Evangelho e ensinar as crianças sobre a palavra e os valores cristãos. Entre os temas abordados na formação, estava a espiritualidade. A sala do Centro Catequético estava cheia. 21 catequistas das comunidades de Nossa Senhora de Nazaré, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, além da própria Catedral e de duas comunidades rurais, se reuniram para participar do primeiro encontro de formação catequética deste ano. A formação trabalhou temas variados para serem desenvolvidos na catequese durante o ano e a metodologia a ser aplicada. Entre os temas, estava a espiritualidade. É um encontro de formação aos catequistas, para os catequistas, falando hoje da espiritualidade do catequista. Porque esse encontro, logo no início, justamente para que a gente possa, ou essa formação, melhor dizendo, para que a gente possa reviver ou reanimar o nosso espírito de catequista para mais esse ano de missão. Não que a missão parou ano passado, quando nós tivemos de férias, podemos dizer assim, mas porque a missão continua, mas assim, agora nós vamos estar diretamente com as crianças, os adolescentes e os adultos, né? Então, a gente vai de novo rever todo o nosso trabalho dentro dessa espiritualidade, que é justamente reanimar a fé, que é o espírito que Deus nos colocou, é justamente para isso, para nos colocar em missão. Catequista, já há dois anos, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, Conceição aproveita o encontro para renovar a fé e diz que as crianças que frequentam catecismo na comunidade gostam muito. Nossa, elas fazem questão, elas são assíduas, quase não faltam. E a gente tem também esse cuidado de não deixar uma criança voltar, porque eu acho que assim ele vai perder um pouco o interesse, né? Mas aí nós não fazemos isso, nós não permitimos que uma criança volte por falta de um colega que faltou, né? Ou a gente junta as turmas, ou alguém fica com eles. Porque eles, nossa, eles são muito ativos e fazem questão mesmo, ficam perguntando. Este ano, a catequese tem novidade. Segundo Maria, crianças a partir de quatro anos vão poder frequentar o catecismo na etapa chamada de sementinha. Nós tivemos um período em que trabalhávamos com crianças pequenininhas, mas aí parou. E agora a gente está de novo retomando esse trabalho com os pequenininhos. E a catequese das comunidades que estão ligadas à paróquia do Sagrado Coração de Jesus vai começar esta semana. Para celebrar essa nova fase de evangelização, os catequistas e catequizandos participaram de uma missa especial na Catedral de Altamira. Na igreja estavam catequistas, catequizandos e familiares que foram participar dessa missa especial de abertura da catequese para as comunidades que são ligadas à catedral. A missa foi presidida por Dom Erwin, bispo emérito do Xingu, e teve a participação das crianças. Nós nos pedimos a graça de manifestar a nossa vida, porque o sacramento de Deus é em nós, por Cristo e o nosso Deus. Amém. Dom Erwin lembrou da importância da catequese na igreja e do empenho que os pais e catequistas terão ao longo de mais um ano. Os catequistas são aquelas pessoas, mulheres e homens, que transmitem às crianças, aos adultos, essas noções e a formação. A gente chama catequete, quer dizer, catequese significa a instrução e ao mesmo tempo formação. Não é apenas instrução, aprender alguma coisa, mas caminhar junto, interagir, também entender as crianças, tem que entender melhor qual o seu papel de cristã e cristã são batizados. Então, a partir do batismo, tem a responsabilidade de viver o compromisso. Isso começa desde cedo. Então, os catequistas assumem essa missão. Antes da bênção final, os catequistas foram apresentados e receberam conselhos de Dom Erwin, além de uma salva de palmas da comunidade. E se vocês realmente se dispõem a transmitir as suas férias, o carinho, o seu amor a essas crianças, que Deus seja louvado. Amém. Aí, através de uma salva de palmas. Nairi já é catequista há dois anos e conta que foi por amor que escolheu fazer esse trabalho voluntário. O trabalho na catequese é um trabalho de retorno e gratificação. É uma tarefa não muito fácil, mas que o convívio com as crianças te dá esse retorno de alegria, satisfação. E é sempre muito bom falar da vida de Jesus, passar para essas crianças. É uma hora que nós ficamos com eles, mas é uma hora muito divertida, porque a gente mais aprende do que socializa o conhecimento com eles. Após a missa, houve uma confraternização com o café da manhã para quem estava presente. A Assembleia Anual da Pastoral da Juventude do Xingu discutiu a missão de evangelização da juventude e também a reestruturação da coordenação da PJ. Foram três dias de plenárias, debates e planejamento com a assessoria de leigos e professores da UFPA. Um momento importante para o projeto de evangelização do Xingu. A 16ª Assembleia da Pastoral da Juventude reuniu coordenações de 11 paróquias da Prelazia do Xingu em um espaço de debate, formação e muito aprendizado. O objetivo dessa 16ª Assembleia é ter um momento de avaliação da caminhada de todas as pastorais da juventude, das paróquias da Prelazia do Xingu e de todas as suas regiões. A ideia é que a gente pudesse ter esse momento de reencontro para que a gente pudesse fazer a partilha dos nossos sonhos, dos nossos anseios. Foram três dias de programação. Este ano, a 16ª Assembleia da PJX trouxe como tema, no solo sagrado do Xingu, uma juventude feita de esperança. Ao longo desses últimos anos, a pastoral da juventude passou por sérias dificuldades. Lideranças nossas tiveram que abandonar, aqui a região tiveram que sair para estudar ou para trabalhar. E a gente sabe que a dinâmica aqui da juventude está cada vez mais complicada. E a ação pastoral da nossa juventude tem diminuído cada vez mais. E a gente sabe que a nossa região é uma região conflituosa, onde os grandes projetos estão se apoderando aqui do nosso território. E, enquanto pastoral da juventude, a gente está aqui para dizer para a nossa juventude como um todo, que apesar de todas essas dificuldades, é possível crermos na esperança de que dias melhores, se a gente se organizar, se a gente trabalhar junto com o povo de Deus, nós vamos poder construir um espaço, um ambiente para que a juventude e a sociedade como um todo possam conviver de uma forma mais harmônica. Entre os espaços formativos, estava a análise de conjuntura eclesial. O momento era de aprender mais sobre a atuação da juventude nos municípios abrangidos pela prelazia do Xingu. Eu vim falar sobre a organização da igreja, tendo em vista que é um grupo de jovens e uma das grandes perguntas que se faz é como é que é a organização da igreja. Eu espero que esse grupo possa ser fermento lá na comunidade e levar um pouco essa necessidade, prevendo que, olha, nós é que devemos assumir a missão na igreja e na sociedade. Por isso, a juventude já é essa semente que já começa a trazer a sua presença e mostrar ao mesmo tempo que ela é capaz de mudar. John veio representando a paróquia Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo de Brasil Novo. Para ele, a Assembleia da Pastoral da Juventude é importante para a construção do projeto de Deus. A importância da Assembleia Prelatista, da Pastoral da Juventude, ela serve como para criar um elo entre as coordenações paróquiais também, tendo em vista que a nível nacional a Pastoral da Juventude já realizou a NPJ, ou seja, a Assembleia Nacional, onde foi decidido alguns princípios norte-a-2 da Pastoral da Juventude a nível de Brasil. E, desde então, foi já criado a nível de norte-2, em Abaitaituba, que já meio que sugou um pouco desses princípios criados a nível nacional. E agora, na Prelatista, a nível de Prelasia, está sendo também criado com esse objetivo, de também levar adiante os princípios norteadores que foram criados lá na nível nacional, passados para a nível regional, norte-2 no caso, e agora para a Prelatista. E também, daqui para frente, serve também passar para as paróquias, que lá que é a base de tudo, praticamente, onde tem os grupos de base e onde a Pastoral da Juventude está mais presente, serve para criar um novo mundo de trabalho. Rafaela veio de Porto de Mós para participar da Assembleia. Para ela, este é um momento decisivo na formação da Coordenação da Pastoral da Juventude do Xingu. Eu vejo como de grande importância, sendo que a nossa Prelasia está se organizando. Uma Assembleia vai eleger jovens protagonistas, para que possam organizar a nossa Prelatista num todo. Sendo que a gente não tem coordenação, a gente tem uma comissão provisória. Então, acho que a gente está com os anos já só com essa comissão provisória. Então, vai ser de grande importância em questão da organização. Ou seja, a gente vai sair daqui com uma eleição de pessoas referentes, de referências para a nossa Prelasia. Então, vai ser de grande importância quando a gente chegar lá no município, para ter essa representatividade. E é o que a gente vai repassar, porque aqui é uma experiência incrível, estar vivendo a Assembleia. E a distância valeu a pena, Rafaela? Valeu, a distância é grande. Mais de 12 horas de viagem, valeu a pena. A Assembleia resultou na montagem do Plano Trienal de Atuação da Pastoral da Juventude do Xingu. Aqui nós queremos consolidar a nossa próxima coordenação da Pastoral da Juventude da Prelasia do Xingu e tirar os elementos para que a gente possa construir o nosso planejamento trienal, que vai ser de 2017 a 2019. E dentre uma das nossas principais metas é a realização futura do nosso próximo Congresso da Juventude do Xingu, ou seja, o nosso quarto com Jóx. E depois de vários anos longe da transamazônica, Padre Francisco Glori, um missionário francês, retornou para a região do Xingu para o lançamento do seu livro. A obra, escrita em somente oito meses, retrata a caminhada de Padre Chico nas comunidades eclesiais de base do Xingu, Tocantins e Maranhão. São páginas repletas de histórias e personagens que fizeram parte da missão de Padre Francisco na região da Transamazônica Xingu, Tocantins e Maranhão. A obra é intitulada de François por Francisco Artico, Meus 30 anos a serviço das comunidades de base no Brasil Amazônico, retrata a vivência do religioso na construção de um projeto diferenciado de evangelização. Quando eu voltei para a França em 2014, eu tinha seis meses sem fazer muita coisa antes de ir para a Tailândia. Aí eu senti como um dever de resgatar a memória do povo com quem eu tinha vivido. Estou no Tocantins, aqui 20 anos na Transamazônica, e seis anos no Maranhão, em São Luís. Porque acho que essa experiência do povo brasileiro e das comunidades de base são únicas. E merecia ser conhecida, eu escrevi a cilha em francês, depois foi traduzida, mas o objetivo era mostrar como uma igreja povo de Deus, que o Conselho Vaticano II fez a proposta e apresentou, era possível, mesmo se uns não acreditam e não querem. Mas eu queria provar, porque funcionou e funciona, e com a chegada do Papa Francisco, era uma renovação de toda a igreja, um novo espírito que vinha da América Latina. A noite de lançamento do livro de Padre Chico, como carinhosamente é chamado por seus companheiros de caminhada, foi de autógrafos e homenagens. Então isso para mim, que o Zezinho, é muito gratificante, isso é muito bom ver. E aonde ele for, vai ser sempre o nosso Chico. Aonde for. Padre Chico, durante 20 anos, trabalhou como paroco em Uruará, onde contribuiu bastante com as comunidades eclesiais de base. Em 2004, ele deixou a região da Transamazônica e Xingu, e seguiu em missão pelo Brasil e por diversos países do mundo. Atualmente, Padre Francisco mora em Paris, na França. Segundo o religioso, o livro é também uma forma de testemunho e incentivo para quem deseja fazer missão. E eu descrevo também a evolução desse lugar. Então, acho que também para mim, de todos os lugares que eu passei no Brasil, foi o mais comprido. E foram os tempos da minha vida, onde eu tenho mais força, mais coragem, mais experiência. Era entre 35 anos e 55 anos. Aí eu pude dar o máximo. E finalmente, como dizer, não lamento, o contrário, isso está marcado no meu corpo, no meu coração, eu diria, nas minhas tripas, faz parte da minha vida. No mural, fotos de uma época de luta, mas também de muita alegria. Todas elas estão aqui inseridas na narrativa de Padre Francisco. O Birajara, escritor e aspirante a uma cadeira na Academia Altamirense de Letras, veio prestigiar o lançamento do livro. Para ele, a obra vem enriquecer ainda mais o acervo literário da Transamazônica Xingu. Tudo que é lançado em termos de cultura, que fala da região, e você vê, por exemplo, a biografia do padre, Padre Chico, que eu não conhecia pessoalmente, é fantástica a biografia dele. E quando ele conta as histórias da região, isso vai ficar para a posteridade. O modo como as pessoas vinham, o que ele fez, onde ele andou. Então, isso enriquece a cultura da região. E é sempre um prazer para a gente vir aqui, participar e olhar os trabalhos de outras pessoas, que tem outra visão sobre a região, outro olhar, né? Dom João, que conheceu o padre Chico lá em São Luís do Maranhão, também esteve presente no lançamento do livro. Segundo o bispo do Xingu, as histórias contadas no livro é uma forma de manter vivo também um pedacinho da história da Igreja do Xingu. O padre Glori foi um grande missionário aqui na nossa região, trabalhou 20 anos aqui na paróquia de Uruará e Placas. E estou aqui para prestigiá-lo agora no lançamento deste livro, que eu acredito que vai ser um sucesso. E para nós é uma alegria porque é um resgate da nossa história, a nossa história registrada. Então, eu desejo que possamos nos alegrar com isso também, porque este homem tem muito, ele fez muito pela nossa região. Quem veio não deixou de pegar seu autógrafo e elogiar a obra de padre Francisco. Já pensou que maravilha, né? Estou aqui neste momento, prestigiando o padre Chico, um grande contribuidor da Amazônia, do Brasil e principalmente da nossa região do Xingu, né? Então, é uma satisfação enorme ser convidado para este grande evento, onde ele está lançando aí seu livro, contando a história de 30 anos, dessa batalha com as comunidades. Eu acho muito legal, muito importante, parabéns para ele. Padre Francisco contou que o livro demorou poucos meses para ser escrito. A obra já foi lançada em Brasília, São Luís do Maranhão e Belém. Até o pessoal estranho, eu escrevi em oito meses só, porque eu tinha tudo na cabeça, eu tinha arquivos, documentos, que tinha colecionado durante os anos e quando eu comecei, não sabia muito bem o que eu ia escrever, porque tinha coisa demais. Então, eu devia cortar, eu cortei muito, porque o livro é grosso já, mas pode ser o dobro. Então, eu devia me concentrar sobre algumas coisas para o pessoal não cansar e entender a perspectiva. O que me impressionou, e quando comecei a escrever, era como um filme, que eu voltava para trás, e que se desenrolava, e então eu estava revendo as pessoas, as paisagens, as coisas que tinham acontecido, nomes que voltavam, pessoas que tinham esquecido, tudo voltava e escrevia. Foi um pouco como aquele que escreveu a Bíblia, foi inspirado, eu me senti inspirado. Quem deseja adquirir a obra, pode fazer o pedido, através da Secretaria da Catedral. Pela internet, ainda não foi bem combinada, vamos ver se tem um jeito, mas para comprar o livro, aqui, você pode encontrar, na prelazia, pedir, tem a Chiquinha, que é a secretária, como dizer, da Catedral, o livro está chegando, a Uruara já está em uma livraria, e espero que futuramente as pauínas vão vender. Nós estamos com um acordo com a Livraria Cultura, em Brasília, em São Paulo, e vamos ver, certamente vai ter um meia pela internet. E no próximo domingo, dia 2 de abril, acontece a Caminhada e a Corrida de Santa Rita de Cássia, da nossa paróquia, localizada lá na Cidade Nova. O Murilo Santos aqui com a gente, para falar sobre como vai ser esse evento. Murilo, não é a primeira vez que a paróquia promove esse evento, tão diferente, dentro da programação da festividade. Não, não, não. Esse é o nosso segundo ano. Graças a Deus, o nosso primeiro ano foi um sucesso. A gente veio com uma experiência para a festividade, e acabou sendo, como se diz assim, nosso pontapé inicial. O projeto veio, todo mundo gostou, tivemos uma repercussão que nós não esperávamos, então, por isso que nós decidimos fazer a segunda corrida, e ver o que vai dar. E como vai ser a Corrida de Santa Rita? Ela, nós trabalhamos com a corrida e a caminhada, né? A corrida de 10 quilômetros e a caminhada de 3,5 quilômetros. A largada seria da frente da paróquia, e ela termina na paróquia, então ela vai passar pelos principais pontos da Cidade Nova. E aí, no final, nós oferecemos um café da manhã, que é o diferencial da nossa corrida, porque o café da manhã é diferente. Você vai em outras corridas, às vezes é uma fruta, alguma coisa, e não. É o momento que a nossa igreja, ela congrega. Então, todas as pastorais, ECC, jovens, então todo mundo se junta, cada um traz uma coisa, a gente oferece um banquete para quem, assim que termina a corrida, então é aberto para todo mundo. Então, esse é o diferencial. E as pessoas que chegam, então vê acolhido, sorriso dos paroquianos, então todo mundo é algo fantástico. A gente não tem como explicar. para participar da caminhada e da corrida, existem algumas regras, limites de idade, quem é que pode participar? Ela é a partir dos 15 anos, de 15 a 25, e daí vão as categorias, de 15 a 25, tem a categoria de 26 a 35, e por aí até, a última categoria é de 60 anos para cima. A gente fala que é de 60 até quem conseguir correr. E a partir dessa iniciativa que a paróquia teve, um trabalho todo especial de fundar a primeira Pastoral do Esporte aqui na região? É. A corrida, ela foi através de uma comissão, né? A coordenação da nossa festividade juntou uma comissão e trouxe o projeto da corrida. E aí, a partir dela, foi o pontapé de se criar a Pastoral do Esporte, junto com o Padre André, e aí nós trouxemos a Pastoral do Esporte, ela é a primeira paróquia que tem a Pastoral do Esporte no Pará, na nossa arquidiocese, então através dela foi que se surgiu a Pastoral do Esporte. Hoje em dia, a Pastoral do Esporte, ela oferece, nós já fizemos alguns torneios, hoje em dia, a gente oferece uma aula de capoeira de graça na paróquia, além de outros projetos, como vem a aula de dança, trabalhar com a terceira idade, por aí a gente está implementando. Agora sim, eu vou te aproveitar aqui para que você convide a quem está nos assistindo que possa participar dessa caminhada, conheça todos os detalhes da Pastoral também, esteja sempre em contato com vocês. A corrida, está sendo feita a inscrição pelo site www.centraldacorrida.com.br barra Corrida de Rita, a inscrição também está sendo feita na Secretaria da Paróquia, para quem tiver interesse, nós temos o site, nós temos um site que é corridaderritapa.com.br, nós temos a página no Facebook que é Corrida de Rita, que lá tem todas as informações, junto com isso nós temos uma página no Facebook também que é Pastoral do Esporte, que é onde você encontra tudo, a Pastoral Informação, e nós temos um número, que é o número que é o 91-9-81-21-50-00, se você tiver informação, alguma coisa pode ligar, e que a gente espera também, não só a gente trabalha muito na corrida como as equipes, mas nós esperamos também que as outras paróquias possam abraçar o nosso projeto, porque ela, não que seja só da Santa Rita, mas é um projeto pioneiro que pode se abranger para as outras paróquias, nós queremos a união das nossas igrejas, das nossas paróquias, então a gente espera também que apareça a nossa inscrição de outras paróquias, de outras igrejas, outros padres possam ajudar, assim como a gente está aberto para a Pastoral do Esporte, quem quiser implementar a Pastoral do Esporte, ir lá na Santa Rita conversar com a gente, as nossas reuniões, são todas as quintas-feiras, às 8 horas, e a paróquia em si nós estamos abertos, a gente espera que todo mundo apareça, possa ajudar a gente. A gente deixa então o convite para todos que quiserem participar e conferir todos os detalhes, a Corrida de Santa Rita já é no próximo domingo, dia 2 de abril, então que todos estejam presentes e encontrem então a Pastoral do Esporte para ter todos os detalhes. Obrigada pela tua presença aqui, Murilo, a gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. E falando em juventude, na paróquia de São Francisco Xavier, no bairro do Marco, em Belém, os jovens estão organizando a segunda Páscoa jovem chaveiriana, programada para o dia 23 de abril. As bandas Herança, Divina e Apóstolos prometem animar os participantes. Os abadais estarão disponíveis na Secretaria Paroquial. Mais informações pelo telefone 3352-8345. O Notícias Pastorais já ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto